não serviu em você eu, todo emocionado disse, puta que pariu e saiu na gravação dela desculpa mas, seguindo a gente está encerrando, está acabando o rolê aqui mas o Guilherme tem um recado pra dar ele vai dar um recado aqui pra vocês dia 11 dos 5, galera a gente vai ter exibição do documentário Grajão em Foco lá no Sesc Interlagos das 2 às 3 e aí, no mesmo dia das 3 às 5 a gente vai ter o encontro poético de saraus, batalhas e islãs é no dia 18 volta os documentários acolhendo histórias e protagonismo periferia dia 18 um sábado posterior ao Grajão em Foco e o encontro poético tá? se sintam acolhidos enjoy junte-se a nós para comemorar e celebrarmos esses dias ok? dia 11 dos 5 e 18 no Sesc Interlagos acompanha a nossa programação no site ou no Instagram dia 11 dia 11 e aí